Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos continuar falando sobre liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e esse conteúdo está lá na página 16, início na página 16, e tem lá essa primeira imagem para vocês analisarem. Observem ela com muita atenção. Vocês já se perguntaram que ideias são promovidas à nossa volta e com que objetivos essas ideias aparecem? Se sentem livres para discordar do que a mídia sugere, do que vocês devem pensar, sentir, o que vocês devem usar? Conseguem perceber quando a mídia, por exemplo, tenta impor uma ideia, uma opinião ou um comportamento? Observem essa imagem lá na página 16 de vocês. Será que pensamos que pensamos? Ou, na verdade, nós estamos reproduzindo o pensamento de alguém, seja por ingenuidade, por medo, por necessidade de pertencimento, por querer fazer parte de um grupo, ou por força da mídia, por influência da mídia. Será que os nossos desejos e pensamentos são realmente nossos? Ou eles são influenciados pelo que os outros fazem? Para pertencer a um grupo, a gente faz o que todo mundo faz. Então, a filosofia, ela quer que a gente pense nesses conceitos para que a gente não aceite ideias justificativas sem que tenha coerência. A gente tem que sempre buscar o porquê dos nossos pensamentos. Então, observando essa imagem, vocês deverão descrever se o comportamento desse ser humano lhe parece livre ou imposto e por quê. Vão justificar a resposta. Acompanhe agora o exercício 2, o conto Burro Sentado. Era uma vez um burro diferente. Não era um burro quadrado, nem um burro de carga, nem tampouco um burro sem rabo. Era um burro inteligente, pois a grande ambição desse burro era comer sentado que nem gente. Um burro sentado num restaurante é coisa de maluco. Mas esse burro era louco para burro. Cismou que cismou de ir a um restaurante e comer que nem gente inteligente. Mal sentou no restaurante e começou a falar para a admiração e estupefação de todas as pessoas ali presentes que queriam saber como era a dieta de um burro. Ele ficou famoso, convidado para todos os jantares importantes. Ele sempre sentado falava do seu prato preferido, alfafa. Em pouco tempo, todas as pessoas daquele lugar passaram a experimentar e comer alfafa como burro. E aos poucos, ele foi ensinando as pessoas a comer como burros. As pessoas se abaixavam e comiam de quatro. E o burro, sempre sentado, se divertindo muito, olhou para elas e falou Nossa, como vocês são burros! As pessoas agradeceram contentes. Então, meus queridos, ideias despertadas por uma história, como essa do burro sentado, podem nos fazer questionar se criamos nossos próprios comportamentos e pensamentos ou se apenas reproduzimos comportamentos e pensamentos de pessoas que estão em evidência. Trata-se de uma reflexão muito importante, Já que, frequentemente, a mídia transforma pessoas em celebridades e as apresenta como modelos de conduta para serem imitados por todos. Você pode fazer essa reflexão em uma busca pessoal por respostas e conclusões, mas também pode realizá-la por meio de um diálogo, em que pontos de vista diferentes sejam exibidos e confrontados. Nós podemos discutir isso também em uma conversa, ouvindo as opiniões. Então, ali na letra A, nós vamos refletir um pouquinho sobre os significados do texto burro sentado. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão ali sobre as expressões utilizadas no texto e as suas equivalentes. Por exemplo, quando usa a expressão besta quadrada relativo à ignorância, relativo à estupidez ou burro de carga. Pode estar ali se referindo à exploração do trabalho braçal ou ainda burro sem rabo. Lembra daquela brincadeira infantil em que os participantes vendavam os olhos e tentavam colar o rabo do burro? Ou ainda burro inteligente. São termos que podem parecer contrários em um primeiro momento, mas que juntos, eles emprestam uma característica humana a esse animal. O texto ainda apresenta a relação ali entre o burro e o louco. E nós assim não costumamos ver com muita frequência a palavra burro em narrativas. Então, por que vocês acham que eles utilizaram esse termo ali para fazer esse conto, para descrever essa história, para fazer essas comparações? Então, são essas definições, essas reflexões que vocês irão colocar ali na letra A. E na letra B, como nós não podemos estar em sala para fazer essa discussão, vocês vão responder ali, será que as pessoas, elas agiriam como burro se elas conversassem, se elas refletissem sobre esse assunto? Por quê? Porque vocês sabem que o diálogo, ele possibilita avaliar ou modificar os pensamentos com base em boas razões. Então, será que se eles conversassem, dialogassem, eles teriam essa mesma ação ali de imitar o burro para tentar se incluir ali naquele local? Então, vão responder ali a letra A e B de acordo com o conto burro sentado. E de tarefa, vão fazer lá na sessão hora de estudos. Então, ela na página 23, ficou para vocês fazerem a letra C e a letra D, e vão fazer uma pesquisa sobre aquelas palavras que estão ali. pesquisar e escrever no caderno o significado delas, que é de acordo com o texto que nós vimos na aula retrasada, ok? Então, vão fazer a letra C e a letra D. A letra E não precisa, porque o conceito é parecido com o que nós já fizemos nos textos anteriores, ok? Então, um grande beijo e até a próxima aula!